A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Eu não conheço você, eu conheço você, eu conheço todos os adultos. Não se trata o seu nome, não se trata o nome do nada. Por que você está me sentindo? Você não faz o filme, você faz o que você faz. Você faz muito bem o que você faz. Você não faz nada, não faz nada. Você não faz nada, não faz nada. Eu sei que eu sou meu irmão, eu sou meu irmão. Você é meu irmão, eu sou meu irmão, eu sou minha irmã. Eu não vou fazer nada, não, não, não. Você é minha irmã fraterna e meu coração a minha vocês Você não chega em 파� sinks嗎? Hoje sem ficar portadas na minha cabeça Hoje sem ficar pat لكن Hoje sem ficar tcheco Hoje sem ficar tcheco Você é minha irmãаничa Você é minha filha Anda me sagen Você não ia me tocar Você é minha filha Já me covers Você diz Na, 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 na... O que é isso? 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 Amém. 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 Queimba aqui rena 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 Queimba here 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 Se deri mohobat se saansi mili hai Sada rehena dil mein pari oki Milhe ho tum hum ko Bade nasibos se Chura hai maine Kismat ki lakirou Milhe ho tum hum ko Bade nasibos se Chura hai maine Kismat ki lakirou Tere ceahto me kitna tadpé hai Sawan bhi kitne tujh bin barse hai Zindagi me me meri saari Jo bhi kumi thi Tere ajane se ab nahi rahi Tereo Sada rehena tum Mere kariibho ke Chura hai maine Kismat ki lakirou Mere kismat ki lakirou Mere kismat ki lakirou Tu wu mannat hai Tere wafaa ka sahara mila hai Tere wajah se ab main zinda huum Mere kismat ki lakirou 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 Ráh tukum becara Eque varia Eque varia bhejaiara Eque varia Ráh tukum becara Eque varia Dhal rahi sham hai Dil tere naam hai Is ki aadat bani hai Tere yariya Chand hume tu hai thara Eque varia Eque varia bhejaiara Eque varia Mãe 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 Música A fiar foi uma vez que eu fiz Eu não fiz o que eu fiz Então o que eu fiz Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o amor? 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 O amor? O que é o amor? O que é o amor? O amor? O que é o amor? O que é o amor? O amor? O que é o amor? 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 O Zalima 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 Te dar, te ra, milnei ke baad Hi, chute meri anggulai Tu hir, bata de, kio, zhalima me quehelai 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 Mujhe nid átii Tu hir, bata de, kio, zhalima me quehelai Bola do mazara Tu hir, bata de, kio, zhalima me quehelai Bola do mazara Bola do mazara Tu hir, bata de, kio, zhalima me quehelai 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 Jahaan bas, piaare ho Serpefizai ho Que hir, bata de, kio, zhalima me quehelai Işk, savar ho Ásma ko phir, zami se Itni mohabbat ho Vafa phaili ho, zami pe Jil ke páni me Işk hir, bata ho Işk ho, dua Bas, Işk ki phatat ho Khuda abhi, jab Tumhe, mele paas Dekheta ho ga Itni anvol cheez Dedi kaisi Sunchta ho ga Oh, 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 oh Khuda abhi, jab tumhe, mele paas Dekheta ho ga Do badanik jaan Dedi kaisi Dedi kaisi Sunchta ho ga Dedi kaisi 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 O que é meu coração? 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 Amém. 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 A gente não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. Amém. 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 E aí Amém 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 जाने क्या होने लगा मुझको नहीं है ख़बर क्यों नीद से दूर यह A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música Na 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 Choo choo E e e e E o é o meu nome Quintena Depare da nit Choo 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 Quando um meu velho, quem disse a tua voz? Tu sorri de meu sonho, eu sou de ti. Nashe-se jade-gai, oi, kudi nashe-se jade-gai. Patan-se lade-gai, oi, kudi patan-se lade-gai. Nashe-se jade-gai, oi, kudi nashe-se jade-gai. Aeshe khai-see, desilke tolt deshe participants, he молодhe. Nashe-se jade-gai, oi, kudi nashe-se jade-gai. Patan-se lade-gai, oi, kudi patan-se lade-gai. Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Gualtis mistake, beata Chal muscle pulana, thoda body banana Terei chitne galao ke esnabal ki fasil ugaana Arre arre, obe Chal beata, suru hoja guru, vagal ufakke Noda ڈio lagana Izzi vagal wali ko, maradani hushu buzunana Chal upar ke to, button dile kart batala Balo bala sina dikhana, balo bala sina dikhana Varsu talak tu, cycle pe ghuma hai Highway pe motor, cycle bhaga ke dhek Speed me tujko, agar sardi lagay to Seat pere piche, ladki bita ghe dhek Yehi umar hai kar le, galti se mistake Varsu talak tu, cycle bhaga ke dhek Varsu talak tu, cycle bhaga ke dhek Varsu talak tu, cycle bhaga ke dhek Yehi umar hai kar le, galti se mistake Yehi umar hai kar le, galti se mistake Yehi umar hai kar le, galti se mistake Varsu talak tu Edda Yaganda Revene A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL